o salve rapaziada bora para mais um vídeo hoje é o dia de abrir aquelas 10 cocombi cara finalmente eu cheguei eu acho que foi um vestimento da da linha assim de coleção que eu mais gastei até agora e é isso né não se esqueça aí de curtir compartilhar comentar como sempre há uma novidade aí vai ter já tem um grupo do canal no whatsapp se eu lembrar eu boto na descrição na descrição o Bruno vai me lembrar disso e eu vou colocar por aí ou na descrição comentário fixado alguma coisa do tipo demorou bora para abertura dessas minis rapaziada acho que eu vou começar não sei acho que eu não vou ter uma ordem exata não deixa eu ver essa que eu tenho essa daqui vai ser a última vai essa foi a mais cara que eu tive que gastar né deixa eu ver essas aqui eu vou abrir junto essas aqui junto pela ordem vai ser assim pronto pronto comecei a cada hello kit vamos abrindo aqui as cocombi rapaziada eu gosto muito desse modelo não sei porque não do modelo em si da hello kit esse modelo achatadinho eu pensava que eu não ia gostar mas quando eu vi a primeira vez gostei demais lembrando que eu vou vou ver um vídeo aí para fazer sobre cocombis né tipo igual o bruno fez o da zoega lá vou pedir uma ajuda para ele vai fazer aquele flyzinho que ele fez lá que é fly sei lá e gravar esse vídeo aqui temos a segunda não faço a mínima idéia qual que é o ano de cada mas no vídeo que eu fizer lógico que lá vai estar escrito qual é o ano de cada tô gravando aqui finalzão de semana sabadão o que mais tem é carro na na minha rua a terceira essa daqui parece um monte de falha né mas é bem bonita essa agora vamos para a polêmica essa que foi difícil de achar na glândula em mano glândula 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 sei lá o bruno sempre fala que eu falo errado esse nome aí mas essa daqui foi aqui me fez querer começar a colecionar quando eu vi a primeira vez ela não teve jeito me apaixonei de verdade essa daqui ou foi essa foi essa daqui foi essa que eu consegui lá no mundo das miniaturas vocês vêem que eu tô muito bom de memória essa daqui eu acho muito linda o jeito que ela é ela é meio cinzinha então esses esses coloridos dela assim ó dá um destaque grande demais nela bora para a próxima sem enrolação né olha o que sexta sexta miniatura essa daqui também é bem bonita para vocês verem que eu não tenho nenhuma premium e todas elas foram caras até né caraca essa cor aqui eu gostei muito gostei demais dessa cor aqui é um azul bem diferente ou um azul normal deixa eu ver duas azul é porque esse aqui é um azul mais fosco né as duas iguais agora vamos para essa próxima aqui essa daqui eu acho que foi a que eu consegui lá falava vocês que eu nem lembro qual que foi mas essa daqui também é bem bonita esses detalhezinhos assim que parece fogo achei bem linda de verdade e essa daqui os faróis parece que tem um detalhe tá vendo ó meio cinza acho que é a única que eu que tem com um detalhe mesmo nos faróis ou não tem mais uma essa daqui outra com detalhe ó no farolzinho mas tá bem é não é uma pintura excelente né nesse da Vox mas outra miniatura muito linda todas elas tem esse tem tem todas elas tem essa pranchinha não sei se foi agora só que eu reparei agora bora para a última essa daqui foi a mais cara que eu comprei até agora ó que difícil de abrir essa daqui outra com detalhe no farol esse desenho tá muito show dela muito linda de verdade agora eu vou pegar aqui a câmera para mostrar mais de perto pessoal essa daqui é bem linda mesmo hein muito linda de verdade agora outras duas que são gêmeas de cores diferentes esse aqui tá com detalhezinho aqui em cima não sei se é de muito tempo na cartela agora essa daqui eu gostei muito esse azul eu achei bem legal a branca também eu gostei mas da azul eu gostei bem mais agora vamos para essa e essa detalhezinho na frente essa daqui também eu gostei muito esse é um cinzazinho bem claro com esses desenhos ficou muito show agora tem mais essas duas da Hello Kitty e essa surf shop e a polêmica né não podia faltar de um trabalho para conseguir na gôndola eu vou acertar esse nome uma hora agora bora colocar onde? no meu expositor que logo logo vai ficar sem espaço devo ter completado a metade já aí devo né vou voltar quando tiver no expositor já falou rapaziada botei no expositor aqui botei do lado da minha coleção que eu mais estou gostando no momento que é de carros pretos ficou bem bonita pior que fora da cartela fica mó ocupa mó o espaço pequeno né meu olha nem parece então é isso rapaziada finalzinho do vídeo miniaturas aqui ó bem bonitas ocupando pouco espaço ainda tem espaço razoável nesse expositor o próximo vídeo que eu vou fazer eu vou tentar gravar o de todas as cocombi que já saiu tem um site aí que o Bruno me falou que mostra todos os todas as miniaturas saca alguma coisa fandom hot wheels fandom alguma coisa assim eu vou ver com ele ele me passa o site vou fazer essa gravação demorou não se esqueça aí de se inscrever comentar compartilhar vou colocar o o link do grupo do whatsapp aí embaixo pra vocês entrar lá já tem um pessoalzinho bem legal lá demorou então é isso até o próximo vídeo rapaziada falou tchau 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 tchau